Felicia Rock Sede, nascença, somos hits No caminho da vingança, eu vi a face da dor No caminho da bondade, eu vi brotar o amor Eu escolho esses em um quadro de uma história O pincel tá na sua mão e você decidir a cada cor Cada lado, duas luzes estravam, um combate tendo fogo em comum Mas eu vejo sobre uma vitória que leva pra glória ou a lugar nenhum Todos chorarão em se cansar de sofrer Mas esse caminho é um comportamento, só você pode escolher A cada dia lutamos contra demônios Nessas mentes conturbadas, manchadas pelo rancor A escada ou o abismo descida Seu legado vai subir como um bocado Se afundar como um vingador Às vezes sinto que eu me perdi Mas não é tarde pra recomeçar Eu sou capaz de decidir O caminho que irá me guiar Ainda que se acostume o meu fim Minhas escolhas poderão mudar Tenho o poder pra decidir O caminho que irá me ver É bom saber usar o seu poder Você poderá brilhar Ou se apagar na escuridão Os frutos que as escolhas te darão Pode colher com paixão Ou a vida em plena solidão E as consequências não podem se desfazer Mas se passa dessa lado o futuro está com você É possível escrever Sempre um novo final Quando o fim agarra a luz das travas Que dominam o desejo Eu tenho uma quiube dentro de mim Eu tenho a dor de perder quem amo dentro de mim Eu posso amadurar meu coração Ou me redimir E na trilha de um bom ou caga Ou de um renegado no fim Às vezes sinto que eu me perdi Mas não é tarde pra recomeçar Eu sou capaz de decidir O caminho que irá me guiar Ainda que se acostume o meu fim Minhas escolhas poderão mudar Tenho o poder pra decidir O caminho que irá me guiar Toda dor nos ajuda a crescer e amadurecer De modo profundo E não importa com grande a dor Não permita o ódio adentrar no seu mundo Cada ferida se regenera Em cada escolha você se refaz Estar em suas mudas, fugir, habitar pela guerra Curar sua alma e seguir pela paz Às vezes sinto que eu me perdi Mas não é tarde pra recomeçar Eu sou capaz de decidir O caminho que irá me guiar Ainda que se acostume o meu fim Minhas escolhas poderão mudar Tenho o poder pra decidir O caminho que irá me guiar Às vezes sinto que eu me perdi Mas não é tarde pra recomeçar Eu sou capaz de decidir O caminho que irá me guiar Ainda que se acostume o meu fim Minhas escolhas poderão mudar Tenho o poder pra decidir Minhas escolhas poderão mudar Minhas escolhas poderão mudar Minhas escolhas poderão mudar